Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a nossa amiga então. Eu achei tão bonitinho, né, bem colorido, eu vou ler pra vocês. Seja fera. É aqui o começo, Silvia? Seja fera. Seja fera na solidariedade, destine parte do seu imposto de renda a uma ação socialmente responsável que pode impactar a vida de crianças, adolescentes e idosos. O seu imposto de renda pode mudar a realidade de alguém e você não paga nenhum centavo a mais por isso. Destine parte do seu imposto de renda para projetos aprovados pela Secretaria de Assistência Social do município e faça diferença. Fale com o seu contador. Fica leal. Empresário, deixe o seu leão em um arama, tá? Empresário, deixe o seu leãozinho aqui em um arama. Destine 1% do imposto de renda da sua empresa, incentive seus colaboradores, pessoa física, né, a destinar em 6%. O seu imposto de renda pode mudar a realidade de alguém e você não paga nenhum centavo mais por isso. deixe parte do seu imposto de renda em um arama e acompanhe de perto para onde vai o seu dinheiro. Fale com o seu contador. Achei muito bonito o que vocês fizeram, bem engenhoso, né? Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamiris. Graças a Deus. Estou muito feliz em revê-la. Eu também, é sempre um prazer estar aqui com você. Viajou de férias, foi ver a família. Fui, passei final de ano com elas. Que bom. O marido foi junto. Foi. Foi, me levou, voltou, foi buscar. É sempre assim, né? Não tem parada. Leva, volta, vai fazer os afazeres, depois volta a buscar. É. É, os companheiros. Isso. Silvia, vamos falar então desse assunto tão importante e que poucas pessoas às vezes sabem. A Silvia sempre procura gente para fazer essa divulgação e eu acho muito importante. Então, Tamiris, há muitos anos eu já trabalho essa questão do imposto de renda para a Casa da Paz. Inclusive aqui no seu programa eu já falei várias vezes, né? E agora a gente ganhou um reforço muito importante. Então, tem o CDU, que é o Conselho de Desenvolvimento de Moarama, a Sil, o Sindicato dos Contabilistas. Devo estar esquecendo mais algum grupo que as próprias entidades se uniram. Laios Club, todo mundo junto. Tem no rodapé. Se uniram nessa campanha porque perceberam, descobriram, né? Esse grande valor que o município está perdendo. Verdade, vou te passar. Porque esse valor tem aqui o CDU, a CIO, o SEBRAE, a própria Prefeitura, a Câmara, o Sindicato. É isso aí mesmo que eu falei. Então, todas essas entidades se uniram para fazer essa campanha, né? Porque o Paraná, eu tenho um levantamento aqui em mãos, de 2021, o Paraná tinha um potencial de receber do imposto de renda, as entidades, os fundos municipais, da criança e do idoso, 504 milhões. E foram destinados 16 milhões. Nossa! Toda essa diferença, esse valor enorme, foi para a Receita, foi para Brasília e foi, e foi, né? Se as pessoas fizerem essa destinação que nós estamos divulgando e agora ganhamos força de todos esses grupos, esse dinheiro fica aqui, não só na entidade, como no município todo, no comércio local. Porque esses valores, eles são destinados ao fundo municipal. Aqui o Morama, cada município tem o seu critério, através da Receita Federal, sempre, né? Porque o imposto de renda é através da Receita Federal, mas vou falar de o Morama, que é o que eu conheço. Aqui vai para o fundo municipal, da criança ou do idoso. E de lá é destinado para as entidades. Tem uma resolução da prefeitura, que é um privilégio nosso, é uma grande coisa que a nossa prefeitura fez pelas entidades. Porque outros lugares que eu andei consultando, vai para o fundo municipal, aí o fundo destina, aí tem que fazer um projeto. Mil formas que tem aqui também. Mas aqui foi feita uma resolução, onde o contribuinte, ele faz uma cartinha, pode ser de próprio punho, dizendo, olha, eu quero destinar para tal entidade, eu quero destinar para a Casa da Paz, eu quero destinar para o lar Santa Faustina. Já vai direto. Já vai direto. Através do fundo, então o dinheiro, a Receita, manda sempre para o fundo. Só que se tiver essa cartinha com a cópia do DARF paga, já vai direto para a entidade. Eu decido, então, onde eu quero. Isso, exatamente. Então, você pode acompanhar como está sendo usado esse dinheiro lá na entidade que você já tem aquela... Que gosta, né? Acompanha aquela entidade. Simpatia, foi a palavra que faltou. Aquela entidade que você já é simpatizante, já é contribuinte, você vai lá, você vê, ó. A pessoa vai lá e fala, olha, essas persianas, nossa, foi do imposto de renda. Ó, agora, em dezembro, nós recebemos um bebedouro grande, porque nós tínhamos um muito pequeno, não dava conta. Recebemos uma refresqueira, sabe aquela bonita, assim, que fica girando? Recebemos impressora, que a nossa estava só um caquinho. Recebemos uma encadernadora. Olha só que bem. Tudo o dinheiro do imposto de renda. E esse dinheiro, isso não custou nada para os nossos amigos que destinaram para nós. Certo? Agora, isso chega em dinheiro para você ou chega em produto? Aquilo que você está necessitando. Nós temos que fazer um plano de aplicação, um plano de trabalho. Encaminha, no nosso caso, para a Secretaria de Assistência Social. Eles fazem a licitação, a pesquisa. Eu tenho que mandar os três orçamentos, aquela burocracia que as entidades já conhecem bem, né? Mando lá os três orçamentos, o que eu quero, o que eu preciso. A prefeitura faz a licitação ou a compra direta, depende do valor. Pequenos valores, faz compra direta ou a licitação, se for um valor mais alto. E aí eles encaminham o produto para nós. Nós recebemos o produto, não é dinheiro. Nossa, você recebeu produtos maravilhosos que você estava precisando. Nossa, está um luxo, uma festa. Foi muito legal. Então, agora como que funciona isso? Vamos dividir em duas partes. Bom, a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que ser aquelas empresas que declaram no lucro real. Se for por estimativa, já não tem como. Não adianta nem ficar se preocupando. As empresas que é pelo lucro real, normalmente eles fazem esse recolhimento trimestral. Tem algumas que fazem semestral ou até anual. Mas o mais comum que eu conheço é o trimestral. Então, quando ela faz esse recolhimento, é 1%. Então, a empresa é sempre lucro real, 1%. É só comunicar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Já falando aqui, já englobando, né? Ou do Idoso ou não. Pode ser os dois juntos. 1% para cada um. No início, a gente achava que era dividido. Não, é 1% para cada um. Aí, comunica o Conselho que quer destinar para tal entidade. Na primeira reunião do Conselho, que é mensal, dependendo do dia, assim, às vezes o nosso já aconteceu, assim, de na semana seguinte, já ter a reunião do Conselho, já ir para a plenária e ser já aprovado, deliberado. O dinheiro já fica liberado para a gente fazer esse encaminhamento, que eu falei. Simples assim, sabe? E nós temos pouquíssimas empresas e humoramas que fazem essa... Que estão fazendo. Para você ter uma ideia, em 2021, que é o levantamento que eu tenho, o Moarama recolheu, destinou, a gente não diz doação, porque você não está doando nada, você só está destinando uma parte do que você ia pagar para a receita, né? Então, foi destinado 141 mil. Paranavaí, fazendo um comparativo, que é o mesmo porte, assim, de cidade, né? De número de habitantes, mais ou menos do tamanho, recolheu 285 mil. Olha! E Campo Morão, que também, mais ou menos, né? Do mesmo tamanho, 692 mil. Que diferença! Muita diferença, né? No Paraná, totalizou 16 milhões. Mas só em Curitiba foi mais de 6 milhões. Quer dizer que 10 milhões para todos os outros municípios. Tem município que não tem nada de recolhimento. Então, é um dinheiro que pode estar aqui no município, né? Agora, vamos ensinar as pessoas como proceder. Ela tem a empresa dela? O que eu faço, então? Você que está ali assistindo a gente agora. Então, a empresa, ela já sabe, ela já faz trimestralmente essa atuação. Simplesmente comunicar ao conselho, né? Tem a nossa amiga Aline lá, firme no telefone. Na hora, ela faz o boleto, porque daí já paga os dois valores separados, né? O da receita e o da doação. E vou doar para tal entidade. Só isso. Na primeira reunião, depois, já é liberado para a entidade. Se não informar a entidade, vai para o fundo municipal. Que também depois tem editais, tem projetos. Aquela rampa nossa enorme lá, custou 30 mil reais. Mas foi dinheiro do fundo municipal. Foi dinheiro do imposto de renda, mas não diretamente para nós. Entendeu? É aquela parte que vai para o fundo. Ah, um detalhe. Toda a destinação, 20% fica para o fundo sempre. 80% vai para a entidade. Mesmo que você diga, ó, vou destinar para a Casa da Paz. 20% vai para o fundo. Aí forma um capital que pode financiar projetos maiores, como foi o caso da nossa rampa. Que era uma coisa mais cara, fora do nosso orçamento totalmente. Mais cara e extremamente necessária. Extremamente. Nossa, depois que colocou aquela rampa, facilitou a vida de todo mundo. Inclusive das pessoas que trabalhavam lá na parte da construção ainda, né? Sim. Tá. Então, pessoa física é só isso. Pessoa jurídica. Jurídica. Pessoa física tem que ser o formulário completo. É o ponto número um. Se for aquele simplificado, não tem como doar, porque daí não tem o campo lá de doação. Tá? Então, a pessoa física que deseja fazer a doação, no próprio formulário, quem a própria pessoa faz, já tem um cantinho lá que está doar. É só clicar lá em cima. Doar. Aí aparece uma lista de fundos. Tem fundo municipal, tem estadual, tem federal, tem... Da criança, tá escrito ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Clica no ECA. Se for para os idosos, que pode ser sempre os dois, não altera. Fundo municipal do idoso. Clicou ali, vai aparecer... Eu não sei se é o Estado, depois o Município, ou o Município, depois o Estado, mas não importa. Mas é mais ou menos isso. Ele aparece lá, é só clicar. Você clica, já aparece aquela... Sabe quando aparece aquela listinha, assim, só para você clicar em cima? Paraná. E daí, Paraná, o Moarama. Sim. Pronto. Já está encaminhado para o fundo. Aí já saem os dois DARPs. O da Receita e o percentual que é da... Para a entidade. Tá. Se você parar aí, vai para o fundo municipal. Tá. Se você fizer aquela cartinha com o teu nome, endereço, CPF, RG... Quero destinar parte do meu imposto de renda para a Casa da Paz. Ou seja, para a entidade que você desejar. Aí você me passa. Pode ser entregue direto no conselho. Ou pode passar para a entidade que a gente leva. É todo o interesse nosso. Geralmente as pessoas entregam para nós lá. Aí a gente leva essa cartinha, a cópia do DARF, entrega no conselho, logo já é destinado na reunião seguinte, também já é destinado para a entidade. Simples assim. Quando é o contador que faz. Agora nós temos adesão aqui do 5 a 1, né? Que é o Sindicato dos Contabilistas de Moarama. Então eles são peça-chave, porque eles sabem como é que isso aí funciona. Só com essa reunião, por isso que é importante a união também. A gente falava assim, olha, peça-chave é o contador. É o contador, é o contador. Põe tudo nas costas do contador. Aí numa dessas reuniões com todos esses grupos, qual foi o assunto que surgiu? Tá, tudo bem. O brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Então eu sou a contadora, você é o cliente. Aí você chega lá com o teu imposto de renda, eu estou com um monte assim, né? Para fazer. Aí eu falo assim, Tamires, você quer destinar uma parte do teu imposto de renda para alguma entidade? O que é isso? Você vai dizer para mim. Aí eu vou ter que, né? Tudo, vasculhar. Que você vai doar 3% ali no ato, se for antes é C, papapá. Ele não tem tempo para isso. Agora, se você chegar para o teu contador e falar assim, olha, eu quero destinar parte do meu imposto de renda para tal entidade. Quero mandar lá para a Casa da Paz. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Já está por dentro de tudo. Ele sabe o que tem que fazer. Sabe? Só que se ele tiver que explicar um por um, oferecer de um por um, ele não vai fazer isso. Um ou outro faz. Nós recebemos doação, já faz anos, de um amigo de Curitiba, que eu não o conheço até hoje, pessoalmente, e ele não me conhece. Por quê? Ele era de uma orama, ele ainda faz sua contabilidade com o contador daqui, de confiança dele. Pessoa espetacular que a gente conhece também. João, para quem que eu vou destinar meu imposto de renda? Ah, destina para a Casa da Paz. Beleza. Ele fez. Chegou e falou, mas que dinheiro é esse? Ah, dinheiro do imposto de renda. Mas de quem? Da onde? Procurei ele pela internet, localizei, olha, eu sou a Silva da Casa da Paz. Aí que fui saber de toda essa história. Mas é a pessoa que já conhece, que já tem aquela consciência disso. Muitas pessoas não sabem, sabem, mas nunca parou para pensar que esse dinheiro está indo embora de uma orama, que podia ficar aqui no comércio local e ajudando as entidades. Verdade. Um detalhe, tudo isso que eu falei, que vai lá no programa da Receita, clica, doa, tal, tal, são 3% na época da declaração. Se a pessoa quiser, tiver a consciência de fazer isso e fizer a doação antes de 31 de dezembro, ela pode doar o dobro, ela pode doar 6%. Só tem um inconveniente, ela tem que pagar, porque não sabe exatamente quanto que ela deve, né? Ela tem que pagar, fazer o recolhimento e aí quando ela fizer a declaração, lança aquilo como doação, se extrapolar ela recebe como, como é que fala? Restituição. 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 E é o dobro do valor. Só que nem sempre a pessoa está disposta a fazer esse pagamento antecipado, ela tem que antecipar o pagamento. Agora, quando é lá na declaração, não tem por onde correr, né? Tem que pagar mesmo. Então, aí é 3%. Nossa, a gente viu só que é recado importante, então, para todas as entidades, né? O que a Silvia já veio, acho que umas 3, 4 vezes no programa, sempre falando sobre isso. Sempre falando em pôr de renda. Então, aproveite tudo aquilo que ela está falando, que ela está bem por dentro, ela entende do assunto e leve para você também, né? Para a sua entidade. E nós estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar lá na Casa da Paz, pode ir lá pessoalmente, que a gente está explicando. Porque o que a Silvia quer, como presidente da Casa da Paz, é ver outras entidades bem também. Sim, com certeza. Que é um direito de todos, né? É um direito de todos. Todas as entidades que estão cadastradas no conselho da criança, do adolescente ou do idoso, ela pode participar. O Moarama tem 37 entidades cadastradas. Nossa, gente. E são 37 entidades que tem. Que maravilha. Algo mais que você queira falar? É. Só convidar todo mundo para estar indo lá visitar a nossa casa nova. Verdade. E agora com mais equipamentos. Mais equipamentos. Está muito bonita. As rematrículas e novas matrículas estão abertas. As crianças já estão indo, desde o início de janeiro. Estão indo todas juntas, num período, né? Pela manhã, até iniciar as aulas. Que parece que é dia 6, dia 8. É. Dia 6, dia 8. Então, quando iniciar as aulas, elas voltam para o contraturno. Cada um no seu horário. Mas, por enquanto, está indo todo mundo junto. Ainda temos vagas. Então, quem quiser ir lá matricular a sua criança, seu filho, seu neto, de 5 a 17 anos, 18, né? Incompleto, pode ir. Nós temos umas parcerias fantásticas esse ano. Nós vamos ter aula de inglês com certificado, com a professora habilitada, com livro, com método, tudo certinho. Teremos a informática, que sempre teve, música, karatê, tudo isso, artesanato. E também temos uma parceria com o SESC. Eles vão fazer uma jornada de 6 horas semanais, 2 dias de 3 horas por turno. Então, é o dia todo, né? É 3 de manhã, 3 da tarde, 2 vezes por semana. Muito bacana. Aí vem toda aquela estrutura, aqueles instrutores do SESC. Trabalhar lá na Casa da Paz com as nossas crianças. Que bom. Então, quem ainda não está matriculado, pode ir. E também estamos vendo uma outra parceria. E se der certo, eu vou te contar. Nossa, mais fácil questão. Bem legal. Silvia, quero agradecer carinhosamente a sua presença mais uma vez. Já desejando a você um 2023 maravilhoso e muito abençoado. E com muitas novidades sempre. Que você sempre venha no programa da Tamiris trazer as novidades. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. E essa oportunidade que você dá, a gente está sempre divulgando nossa causa. Que Deus te abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto na cozinha. E aí Música Música Música